É mais uma do DJ RB papai Os brasileiros acreditam em tudo Quantas contas já mandei pra regaço Quantas transferencial foi concluída Quantos bico feliz com o resultado É o santa que te patrocina Se for júri tipo bota pra fuder As manginas nós pode mais ainda Esse é o hemisfério do poder Chupa a cabra fazendo minha alegria Eu daqui chupando todas bandida Com essa puta pagando simpatia O bocado caixa é a garantia Pode sacar e finalizar Passei uma e-book dourada Com as quatro tudo lactada Ainda elas perguntam por que é linda Bola com picada quebrada Eu não gosto de emocionada Comigo é só peru e vaza Vou chamar as puta e vou ligar pro RB Faz a fila e cola só quem vai meter Não mosca na minha Se mosca é golpe Tolinha que dorme vai virar blusa da rocler Não mosca na minha Se mosca é golpe Tolinha que dorme vai virar blusa da rocler É mais uma do DJ RB papai Tem que acusar Os brasileiros acreditam em tudo Quantas contas já mandei pro arregaço Quantas transferência foi concluída Quantos migo feliz com o resultado É o santa que te batou tina Se for jurídico bota pra foder As bandida não é fode mais ainda Esse é o hemisfério do poder Chupa cabra fazendo minha alegria Eu daqui chupando todas bandida Essas coda pagando simpatia Boca do caixa é a garantia Pode sacar e finalizar Eu passei uma evoca dourada Com as quatro toda lagutada Ainda ela pergunta porque é brindada Vou lá com os picada quebrada Não gosto de emocionada Comigo é só piru e rala Vou chamar as puta e vou ligar pro RB Faz a fila e cola só quem vai meter Não mosca na minha Se mosca é golpe Tolinha que dorme vai virar blusa da hockey Dá mosca na minha Se mosca é golpe Tolinha que dorme vai virar blusa da hockey Esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Saga O bigode grosso Então pega a fita